No mercado dos influencers, né? Há muitas rixas, não? Isso já é para todo dia. É para todo dia? Sim, mas é o que eu disse. Vocês falaram tretas com, por exemplo, músicos, né? Não sei se falaram de todos. O que está falando das rixas é ele. Pergunta. Ok, então. E vou vendo aqui nos comentários. Pronto, perguntam sobre a net, sobre o Diboba, se há aqui problemas entre vocês. Não. Nós não temos problemas com ninguém. Na internet. Eu vi, tipo, uma pergunta muito repetida aqui. Que era importante. Que eu espero que tu tocasses, né? Tu também estás a ler os comentários. Primeiramente, vou responder as duas perguntas. Não, mas assim, eu antes de tocar no assunto, eu não tenho que sentir a perceção do convidado se ele sente-se confortável ou não. Não, não, não. Antes de virmos aqui, nós dissemos que estamos confortáveis de falar sobre tudo. Ok, ok, ok. Eu vou responder primeiro sobre o Diboba. Que alguém perguntou se nós nos sentimos intimidados pelo Diboba. Assim, nós não nos sentimos, eu particularmente, eu sei com algas também, não nos sentimos intimidados com ninguém que apareça na internet. Porque lembras-te que nós estamos a falar ontem sobre isso. O que nós queremos aqui é a criação de mercado. E tu, para fazer essa criação de mercado, quanto mais gente a aparecerem, melhor. Exato. Porque há mais gente a trabalhar nisso, as empresas também. Prestem mais atenção porque 100 é melhor que 10. Tu mais facilmente notas 100 pessoas do que 10 pessoas. Exato. Então, quanto mais pessoas aparecerem na internet a fazer as cenas que nós fazemos, bem, porque nós estamos na fase de criação de mercado. Porque tu, quando estás aqui, aqui não tem mais de 200 influencers. É. Aqui não tem mais do que 50 influencers relevantes. Por uma população de 30 e tal milhões de pessoas. Não tem 50 influencers relevantes. Então, quanto mais pessoas aparecerem para aquilo que é o nosso objetivo da criação de mercado, é muito importante. Então, e nós já tivemos, e eu particularmente já tive a oportunidade de falar com o Di Boba. Não sei se esse é o nome dele. Falei, dei para obce, pá, mano. Good, good. Era para participar no live nosso. Só que aconteceu não sei o quê. Ah, ok. Vamos fazer um live com ele? Não, não. Estávamos para fazer um live. Não sei qual era o assunto. Ainda está de pé? Não, mas já passou. Já passou, já. Acho que há 2 semanas atrás. Então, vai alguma cena que ele não conseguiu. Por acaso estava lá, mas não conseguiu. Depois ele mandou uma mensagem dizendo para não conseguir. Não sei o quê. Não sei. Eu não me sinto, portanto, não me sinto intimidado com o aparecimento de ninguém, porque para mim é melhor. E não só também. Cada um tem um só conteúdo. Cada um tem a sua cena. E um conselho. Os nomes que estão a aparecer tentem ser autênticos, porque quem aparecer e tentar imitar, tu tens muita possibilidade de cair. Mais facilmente tu cais se tu tentas imitar alguém. Não sei. Não sei. Vocês têm a pessoa que vos imita? Não sei. Não. Eu... Vocês não estão... É assim. É assim. É normal. É normal. E eu me sinto feliz porque, por exemplo, a partir do momento que eu comecei... a legendar vídeos, é claro que no mundo todo já teve alguém que... Nesse mundo também não vai inventar nada. Já inventaram tudo. Mas no mercado angolano eu comecei a legendar vídeos e apareceram pessoas para legendar e não sei o quê. Isso é prova de que o teu trabalho está a ser bem feito. Porque se tu tens seguidores, tens pessoas a tentarem fazer o mesmo que tu fazes, quer dizer que tu vai fazer uma cena good. É. É. Mas o conselho que eu dou é tipo... Tentem ser autênticos ao máximo porque... É pá... Quando a cópia é muito óbvia, tu sempre vais estar na sombra. Tu sempre vais ter alguém a falar... Exatamente. É esse é o cujo que imita o fly. Tipo, esse homem é malarico. Tentem ser autênticos. Conhece alguém que te imita? É. É. Imitar não digo. Mas inspirar. É normal. Alguém inspirar assim. Não é uma coisa inspirar, outra coisa é imitar mesmo. É. Eu particularmente sigo e ouço as cenas do Diboba. Gosto. É. Uma outra coisa que tem a ver comigo, tipo... As pessoas dizem muito, o Diboba tem uma marca, quer dizer... Quem me segue, já ouvi isso há 4 ou 5 anos. Uhum. Se forem na página do Álvaro, nos vídeos... Os meus vídeos quer dizer a mim. Tem lá. Mas isso não me preocupa. Para mim, é mais um. Gosto da cena dele. Do Props. Porque é o qual o Álvaro disse. Nós estamos a precisar disso. Estás a perceber? Nós estamos a precisar disso. Agora, eu só acho que nós temos que ser originais. Você sabe, cópia é cópia. Pessoas que tem o pai do Ruca, um minuto que quando começou, por acaso... O pai do Ruca... Sim, sim, sim. Não, não sei, sim, sim. Por acaso, é do meu mesmo. Fez anos a semana passada. O pai do Ruca também, o falar tudo, não é bem imitar. É para ele tirar algumas dicas, algumas frases e soltar. Ah, tens a tua cena, mas é para eu implementá-la. É isso. As informações estão ali à nossa volta. Eu acho que é a inspiração. Exato. Se você pode ter o tom, não tem que ter... Mas, mano... Tu penses que é normal. É a coisa mais normal do mundo. Eu fico feliz porque sei que o meu trabalho está bom. Sim. Quando tu tens alguém que... A cena é... Tu não... Tu não... Tu não seres, tipo, uma cópia barata de alguém. Uhum. É normal, tipo... Por exemplo... Eu, particularmente, para fazer o podcast, inspirei-me no Flow Podcast do Brasil. E, curiosamente, o meu nome é Fly. Então, daí o Fly Podcast. Mas se vocês forem reparar o cenário do Flow... Mas tu não faz stand-up comedy. Não, não faz. Só comedy. Ok. Mas se tu reparar o cenário do Flow, é diferente dessa aqui. O meu é nesse espaço. Então, epá, eu inspirei-me, influenciei-me por essas pessoas... Mas o Flow Podcast também se calhar se inspirou em alguém nos Estados Unidos. Não, mas tem alguma coisa. Aquele rei do podcast no mundo inteiro. Acho que é o Joe... É Joe Ice. Do Breakfast Club? Não, 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 não. Isso é o Charlamagne de The God. The God, yeah. Não, não, não. Tem um coto americano que é o número um do... Joe Reagan. Estou a fugir. Estamos a escapar o nome. Mas ele é o podcast número um do mundo. E ainda há dias, por exemplo, tentaram... Há dias, não. Há alguns meses, tentaram-lhe cancelar na internet por algumas afirmações que ele fez. Mas acho que não teve sucesso porque o gajo já é rico para caraças, mano. E tu sabes que o cancelamento é meio que seletivo. Você não teve um power lixado. Por exemplo, ele perdeu patrocínios. Mas ele ficou assim tipo, foda-se, eu tenho dinheiro. Se vocês tiram o patrocínio, eu vou para o meu. Estás a ver? Legal. Mas ele é o número um do mundo. E eu acho que ele foi inspirando quase todos com vocês. Aqui não tem intervalo. Espera. Quero mijar. Quero mijar. Quero mijar mesmo. O podcast aqui permite esse tipo de coisa. Antigamente, o Paesão, por exemplo, usamos assim com pé na mesa, tipo nada. A confissão. Isso é que vai matar as televisão, sabes, né?